E olá pessoal estamos aqui em mais um vídeo e aqui eu falo o vosso amigo Henrique e estamos a gravar aqui um vídeo de Call of Duty mobile que é um jogo muito fixe lançado pelo Android é tipo um mini Call of Duty eu vou deixar um tipo por aqui paz para não ver meu gmail Ok e eu já volto assim só pera não é Eu tenho a comprar malta, olhem aqui, oh, eu não tenho estas espinhas, mas são vivas, e já voltei malta, só tempo aqui, a pôr aqui algumas coisas, vamos para aqui uma A poupacak, come on treaties a cada parte, agora normalmente o ideal, pode ser um O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?